Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal, me chamo Vinícius Acadêmico do quinto ano de medicina e hoje eu vim trazer um vídeo para vocês falando sobre residência de novo, mas dessa vez falando sobre os editais, falando sobre as provas que vão acontecer, tá bom? Eu vou tentar ser o mais rápido e sucinto nesse vídeo, então vou falar só uma vez, se você não esquecer de deixar o like e se inscrever aqui no canal, por favor compartilhar com outra pessoa para isso me ajudar, tá bom? E é isso, vamos para o vídeo, antes disso só vou passar rapidinho aqui para quem quiser só saber as datas e umas informações mais ou menos por cima das provas, que daí não fica muito tempo nesse vídeo, se não quiser ficar, aí tá tudo certo, tá bom? PUC Paraná é no dia 22 do 11, a prova do Sírio-Libanês é no dia 5 de dezembro, a prova do Suzinho, que são os hospitais municipais de São Paulo, é no dia 27 de novembro A prova do Dan Higgs, que é a prova que pega alguns hospitais do Paraná, a grande maioria dos hospitais de Santa Catarina e alguns hospitais do Rio Grande do Sul, é no dia 27 do 11 A Einstein é no dia 6 do 11 A prova do HC da USP em São Paulo, é no dia 15 do 12 A prova da Unicamp é no dia 20 A prova da Unesp é no dia 27 do 11 também E ANSP no dia 3 de dezembro PUC São Paulo, 21 de novembro USP e Ribeirão é no dia 15 de novembro São essas aqui, eu peguei mais ou menos por cima Mas pra vocês terem uma noção das datas da prova Geralmente elas são então entre novembro e dezembro É anual, pra quem não sabe, pra quem não tem esse conhecimento ainda Eu vou mostrar aqui pra vocês os editais que já saíram O Sírio, o Einstein, o Suzinho, a USP e a Santa Casa A gente vai falar mais ou menos por cima deles, tá bom? Então se você já só queria saber algumas datas, algumas informações por cima Deixa o like e até a próxima Vamos lá que eu vou passar agora essa parte dos editais, tá bom? Vamos começar aqui com o edital do Sírio Libanês A prova pra acesso direto Que é o que eu vou fazer São 100 questões com 5 alternativas cada uma Certo Pra requisito não é o que eu vou fazer Então eu não vou pegar pra ler São duas fases, né? Como eu falei, dia 5 do 12 Nessas cidades aqui Tá, deixa eu ver se tem mais alguma informação interessante Cara, isso aqui é bem parecido com o processo seletivo da faculdade, né? A segunda fase Entrevista com análise e a acção de currículo VITAI Dia 22 de dezembro Vai com a toca do Papai Noel Nossa entrevista presencial Tudo mais Aqui, critério de avaliação Educação científica Monitoria Iniciação científica Língua estrangeira Participação em congresso Os cursos Nossa, tem que ver de fazer os cursos E os máximos Pontuação máxima E a arguição Lembrando que a arguição vale 40 E o currículo 60 Norma, a entrada de prevenção E tudo mais Classificação final É um privilégio pra mais ver Aí fala sobre recursos Se você não sabe muito sobre o currículo Quer saber um pouco mais Quer se informar um pouco mais Eu tenho um vídeo Aqui, vai estar passando aqui Vai estar ali do lado também Sobre lendo os editais Pra parte de currículo, tá? Vou deixar claro aqui pra vocês Beleza Vamos dar uma olhada aqui No edital Do Einstein Das vagas aqui Que eu tava vendo São Seis vagas Pra cirurgia geral Não tem mais aquela questão Da área básica, né? O que vocês acham sobre isso? Tipo, de não ter mais Achar uma boa? Eu não tenho opinião Sobre isso Eu gostaria de fazer em dois anos Mas dizem que três anos é mais Abrange mais Não sei o que lá Bom, vamos ver Prova Não, tem prova pra treineiro, tá? Quem tiver interesse em fazer Vai ter aqui Duração de quatro horas É a prova mais curta, né? Prova de duração de quatro horas Tempo menos de duas horas Eles botam aqui o que tá Como critério de desempate Aqui ele tá falando Quantas questões são, né? Quando eu tô Viajando Olha que legal Eles botam aqui O número de candidatos Que foram convocados Pra segunda fase Sabe interessante Olha aqui 75 questões Por isso que é um pouquinho mais curto Isso aqui que eu achei legal Eles chamaram bastante de Medicina da Família e Comunidade E Clínica Médica Também chamaram bastante O que menos chamaram Ortopedia Patologia Tá, em segunda fase Como é que é a segunda fase? É uma prova prática Mesmo conteúdo da primeira fase Qualquer conteúdo entregado Com competências pessoais cognitivas Cinco questões Estações clínicas Com oito minutos de duração Cada um Incluindo tempo de casa Ou tarefa específica É como se fosse um OSC, né? Só que eles não estão falando Que é OSC Cinco estações clínicas Com oito minutos de cada Duração de cada Tá, em tarefas específicas É como se fosse um OSC Duas habilidades Então tipo, sei lá Deve ser parametração Não sei Alguma coisa tipo Mais, né? Manual Procedimentos de aglógico Terapêuticos E quatro minutos E depois uma entrevista Tá, beleza Então a segunda fase É um pouquinho maior, né? O peso de cada uma O currículo vale bem pouco, né? No Einstein Eu acho pelo menos Que ele vale bem pouco Os códigos Ah, olha aqui Estágio Produção científica Atividade de voluntariado Que é muito subjetivo Eu não sei que eles escrevam Aqui embaixo O que é atividade de voluntariado Aqui, ó É isso aqui Legal Produção científica Vocês me deixam bem claro O que que é Isso é interessante, né? Atividade de voluntariado Vale mais que estágio Então, por exemplo Médicos de rua Essas coisas assim Tá falando a taxa de inscrição, tá? Suzinho O que que eu acho legal Mostrando a Suzinho É que Na teoria Ele é um que mais tem vagas, né? Porque Ele O Suzinho Era a questão da Leilão de vagas Deixa eu falar aqui Com vocês rapidinho Como é que é o Suzinho, tá? O Suzinho Pra quem não sabe E o SUS também Mas o SUS ainda não sabe de tal Então eu não vou ler Ele funciona com leilão de vagas O que que é isso? Você faz a prova É uma prova geral Como se fosse um Enem E até a partir disso, né? Por conta Por conta A partir disso Você tem uma nota Essa nota Você vai num dia E faz um leilão Eles tem meio que um telão Passando ali E número de vagas Sei lá Hospital A tem 10 vagas De cirurgia geral Hospital B tem 5 Hospital C tem 3 Aí eles vão pro order lá Chama Ah, fulano Quando eu falo Olha, eu quero cirurgia geral Porque tipo Vai pro nota de Pro ordem de nota Cirurgia geral Hospital tal Aí vai tipo a contagem Quantas vagas estão sobrando Ah, eles escolheram Hospital B Então uma vaga menos Pro hospital B E vai fazendo esse leilão Por ordem de classificação É diferente É bem interessante Eu achei pelo menos E olha aqui por exemplo Cirurgia geral São 30 vagas Clínica médica 99 Então poxa Quem quer fazer clínica médica Faria em qualquer hospital Teoricamente Qualquer hospital De São Paulo Tá mais focado Nessa questão De acesso direto Tudo mais É uma boa Tem bastante vaga Eu acho que Pode ser interessante Aqui Tá falando Dessa prova Pra que Eu tô vendo Só acesso direto Tá gente São 10 questões 50 questões É uma prova Teoricamente curta Também né De acesso direto É São 50 questões Caramba Deve ter bastante empate Né Se quiser fazer A questão da parte De empate Será que eles falam aqui Deixa eu ver Não Caramba Se você souber Você que já Leu de tal Tá prestando São Paulo Suzinho São Paulo E fala aí Se tem a Você sabe de alguma coisa Tá com relação A empate De De nota Vamos lá pra USP USP 2023 Área básica Acesso direto Também olha aqui Vamos ver cirurgia Cadê a cirurgia Eu fico puxando Pro meu Mas tudo bem Cirurgia geral 3 anos 17 vagas 17 vagas Pra forças amadas Então 11 e 10 vagas Teoricamente Ou tolo Ou errado to eu Mas acho que são reações Deixa eu descer mais aqui Deixa eu dar uma olhada Lá embaixo Questão da prova Falta do cronograma Se tiver interesse Tá Eu vou botar uma meta aqui Deixa eu dar uma olhadinha Aqui rapidinho O último vídeo Quantos likes ele teve Teve 20 likes Eu vou botar uma meta De 40 likes 40 curtidas Aqui embaixo E eu solto Todos esses editais Que eu tô lendo E mais algum edital Que você pediu no comentário Beleza Deixa eu ver aqui Primeira fase Prova de murcho Por escolha E prova É Isso aqui é interessante Vai ser uma fase só E escolha de casos clínicos Então são duas provas No mesmo dia A prova objetiva De múltipla escolha De 0 a 100 questões De teste Cada uma com 4 alternativas Beleza Tá Aqui Caso clínico Também 0 a 100 10 questões Aqui são 100 questões Aqui são 10 questões Objetivas De múltipla escolha Sendo correta Apenas uma delas A prova Vestará sobre o conteúdo Programático do curso Minha folha de resposta Todos os candidatos Farão a prova objetiva De múltipla escolha De casos clínicos Entretanto Se eu ter uma prova corrigida Ah Então Você vai fazer E pode dizer que não corrijam Só Só a prova Só a prova 2 Que é essa prova de casos clínicos Então você tem que ter uma pontuação Tem que ter uma classificação Pra você vir aqui pra uma segunda fase É uma segunda fase feita no mesmo dia As provas vão ser realizadas Dia 15 de dezembro A partir da 1 hora 5 horas É o tempo de prova E aqui Tá Então é isso Vamos ver Só pra deixar claro aqui São Meio que duas fases em uma Então você vai fazer Essa prova É Que sempre teve Todo ano E vai fazer essa prova De casos clínicos Depois Só que no mesmo dia Pode ser que eles não corrijam A sua tua prova Deixa eu botar uma luz aqui Pode ser que eles nem corrijam A sua tua prova De casos clínicos Dependendo da Da sua classificação Mas já deixa você fazer Eles tiveram né Eles tiveram aqueles problemas Com OSC e tudo mais E não colocam mais E eu acho que o OSC Tá A tendência do OSC É ir cada vez mais Em desuso né Acho que não é mais a A ideia Da USP Usar o OSC Não sei se vai se manter Por muito tempo Em todas as instituições Dê a sua opinião Aqui embaixo Eu já falei sobre esse Outro vídeo também O currículo O currículo da Da USP Cara Ele é bem Diverso né Tipo a segunda fase Análise curricular E tudo mais Corregição Porque Qual que é o Qual que é o problema Não é o problema O que acontece Na USP Eles Cada especialidade Tem o seu edital Então cirurgia geral Tem o seu edital De currículo Clínica médica Tem o seu edital De currículo Então fica meio Aberto né Teoricamente Você tem que ler A sua Deixa eu ver aqui Clínica médica Chamada 108 Cadê cirurgia geral Cirurgia geral 51 Bastante gente Né Segunda fase Traneiro não faz Segunda fase Olha aqui eles falam Desempate Tá Que não tinha no Sozinho Por exemplo Nossa Sai lá em fevereiro Imagina a atenção Da pessoa Que faz muito Fazer USP Matrícula E acho que fica Lá embaixo Essa questão Do currículo E tal Cada um tem o seu Acupuntura Vamos ver Anestese Em relação Ao ensino A origem do ensino Ao currículo Por si só E a ligação Olha a ligação Peso 4 Olha o que mais vale E olha só Que interessante Dentro do currículo Eles vão considerar O desempenho Durante a graduação E durante o internado Você ajusta a nota Aí pegou Num ponto só Iniciação científica Monitoria A ligação acadêmica O que que ele fez Isso aí Congresso Curso Produção intelectual Liga estrangeira A tendência Tá Conversando com umas pessoas Que já prestaram prova Algumas pessoas Que tão envolvidas Nesse Nesse meio Só falar um pouquinho De currículo A tendência É que Diminua Tá O número de Pessoas Tipo De checklist E vire mais uma entrevista Realmente Tipo De interesses Da pessoa Essa parte da agressão Que muitas pessoas Já falam sobre isso Tá Só pra deixar Aqui citado Só pra ver Mais uma Que é cirurgia geral Instituição Currículo Tem liga Monitoria Cursos Circulares Congressos Básico Né gente É o que de sempre Ali que eles sempre botam E a agressão Vale 4 Pra variar E eles vão ter Questões Né Eles já vão Fazer um pouco Sobre Falar um pouco Sobre o tema Né Vamos ver a Santa Casa Cara Quantas vagas São? Cirurgia geral São duas São duas vagas Caramba É uma vaga Pra clínica médica Caramba Mas são duas vagas Pra uma vaga Pra pediatria Cirurgia geral São duas vagas Primeira fase Prova objetiva Pra todos os inscritos 27 de novembro Como eu já falei 4 horas de doação São 100 questões Em 4 horas de duração O Enem era Quantas horas de doação Vocês lembram? Não lembro não Tá Essa é a primeira fase 100 questões 4 horas de duração Segunda fase Prova prática Estações práticas OSC Dois turnos Manhã Ou tarde Tá Então você tem OSC Depois análise curricular Tá Isso eu vi Só a parte direta Não fiquei focando Muito nisso Eu tinha visto uma vez Eu tenho um vídeo Falando sobre O currículo da Santa Casa Tá Eu não vou focar Muito nisso Até pro vídeo Não ficar muito longo E a parte de recursos E tudo mais E finalizou Gente é isso Não sei se vocês gostaram Ficar até o final Mas pra quem ficou até aqui Muito obrigado Não esquece de deixar o seu like Eu vou ver mais alguns vídeos Com relação a estudo E tudo mais Dentro da Da faculdade Tá Que eu acho que vocês interessam mais Mas se vocês gostaram desse modelo Se vocês gostaram de falar um pouco mais Sobre residência Comenta aqui embaixo Por favor Isso me ajuda pra saber É um vídeo um pouco mais de estudos É um vídeo um pouco mais sobre residência É um vídeo um pouco mais sobre rotina O que vocês querem ver Tá bom Tamo junto E é só começar Até o próximo vídeo Tchau